Oi pessoal, tudo ok? Então tá bom, gente. Hoje eu não vou aparecer o meu rosto, como vocês estão vendo. Hoje eu vou falar como eu leio a Bíblia. Então, bora pro vídeo. Espero que vocês gostem. Então pessoal, começando o vídeo, eu queria agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, que estão gostando deste conteúdo. Tá muito bom, gostei. Então, vamos começar. Como eu já falei no começo do vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu estudo a Bíblia. Como eu leio a minha Bíblia. Como vocês já viram, tem várias marcações, até um caderno que eu tenho de marcações. Aqui eu coloco sempre o título quando eu vou começar algum estudo sobre a Bíblia, né? Eu não... Antes, quando eu era mais nova, eu fazia assim. Agora, como eu voltei, estou continuando fazendo assim. Aí eu botei, como eu leio a Bíblia, que é o título do meu vídeo de hoje. Por que eu fiz isso? Porque eu queria estudar como, né? Estudar e mostrar pra vocês como é fácil estudar a Bíblia. Daí eu coloquei aqui alguns temas, né? O No Céu Nós Vamos Cantar. Esse aqui é uma letra de uma música do Alisson e Neide, que eu amo muito e botei aqui pra me lembrar na hora. Aqui, processo de oração é o mesmo quando algumas pessoas perguntam o que a gente faz pra chegar até Jesus. Simples, simples. Só responder. O processo de oração é o mesmo, né? Que é Mateus 6 e 6, que tá aqui. Aí eu coloquei alguns componentes no meu caderno que são como um ingrediente final, capaz e sem curva, sem nada, pra oração. E cada um eu coloquei seu, tipo, unificado de cada palavra. Louvor, a honrar a Deus. E aqui eu botei todos, perdão, proteção, posição, tudo que eu coloquei aqui. Aqui eu peguei algum, tipo, algum versículo, algum tema, alguma história da Bíblia, que inclui na mensagem que eu estudei, que é Mateus 6 e 6, que João viu Jesus na ilha de Pátio. Se você não sabe, tá em Apocalipse, no começo de Apocalipse, só você procurar ali sobre João. Aí, como eu marquei, eu marquei em uma caneta colorida o versículo que eu estudei, e também marquei a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos e os povos que estavam ali, né? Aí, como eu queria deixar completamente destacado o que eu estava estudando, eu botei como se deve orar. Essa parte do livro de Davi é quando Jesus ensina a orar, como Jesus ensina a jejuar, quando Jesus ensina... Continuando onde eu estava, minha filha veio me incomodar. Eu também marquei, tipo, versículos que têm orações na Bíblia. Mas, orações que você precisa saber, né? Que são orações que vocês precisam ter confiança que vai dar certo. Orações que basta você pedir. E também outras orações que tem. Você pede, você recebe. Tem oração, tem curas. Então, são versículos que identificam com o versículo que eu estou estudando. Então, se você quer estudar, faz assim, marque alguns versículos, pesquisa na Bíblia o que vai combinando, como os salmos, como os vários outros capítulos que combinem com aquilo. E quando você pregar ou você entregar a palavra ao Senhor, vocês têm referências para dizer para as pessoas onde está, onde veio, onde não veio, entendeu? Então, pessoal, é assim que eu estudo a Bíblia. Não sei se é um modo correto, mas é assim que eu consigo entender, consigo passar para as pessoas o que eu quero passar, né? Então, é assim. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para as pessoas que precisam ver, que precisam, né? Eu também estou lendo a Bíblia. Estou no segundo livro da Bíblia. Mas estou indo, estou indo. Era para mim já terminado, mas ler, ler, para e nunca termina. Então, vão terminar, né? Em nome de Jesus. Então, vocês ficam com a oração de Jesus aí para vocês. Reflete nessa oração. E deixe a Deus fazer, né? Pesquise todos os versículos da Bíblia. Então, agradeço todo. Um beijinho no coração. E Jesus ama todos vocês. Tchau. Até mais. Tchau. 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 O que é isso?